Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rose, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal E hoje trago pra vocês o review do Homem de Ferro Mark 50 Nano Weapon 7 SH Figuarts Diretamente dos Vingadores Guerra Infinita Antes de continuarmos com o vídeo de hoje, eu quero dar um salve especial pra todos aí que assistem meus vídeos Já peço a vocês que já deixem seu like, compartilhem e se inscrevam no meu canal Caso você ainda não seja inscrito Beleza? Bora dar uma olhada na caixa do Homem de Ferro Que é uma caixa bem grandinha e grossa até Trouxe aqui pra comparar da primeira versão do Mark 50 Essa aqui é a versão bootleg, tá galera? Apesar de ter o logotipo da Bandai, essa aqui é bootleg A comparação de tamanho da caixa de uma da outra Galera Além disso é mais grossa também, como vocês podem ver Tá Então, sem mais delongas aí, tem a imagem do Homem de Ferro Com aquele canhão lá, que vem no Mark 50 Que é esse aqui Ok O nome dele aqui na lateral em dourado Iron Man Mark 50 Nano Weapon 7 O símbolo aqui do Homem de Ferro com o capacete dele Vingadores Guerra Infinita Logotipo aqui da Tamashi Quality Tem o símbolo aqui do A dos Vingadores Figura Tamashi Web Exclusive Logotipo da Bandai Tamashi Nations Aqui na lateral da caixa temos uma ilustração da figura Na outra não temos nenhuma, apenas um nome também Em cima e embaixo também temos outra imagem da figura Tá galera E aqui atrás, algumas outras imagens que você pode posear a figura Alguns exemplos aqui Tá As imagens oficiais que a Bandai divulgou Colocaram na caixa Tá Então, sem mais delongas, vamos tirar essa figura aqui E vou já deixar a caixa de fundo aí Tá De acessórios não vem muita coisa Só apenas peças pra base Tá Que eu já vou mostrar pra vocês Agora Antes de falar mais da figura Vou mostrar aí a base que vem dele Ó Vem com o logotipo aqui Quer dizer A imagem do Homem de Ferro O nome dele aqui embaixo O mesmo esquema que Veio no Máquina de Combate Mark 4 Que eu já mostrei pra vocês Aqui abre pra você colocar os acessórios dentro Qualquer acessório que queira Ok Agora Montar a haste da base As pecinhas aí E pronto Isso aqui também Tem outra pecinha aqui Que serve da base Quer dizer Que é essa pecinha aqui Que você tira essas duas hastes Aqui em cima da Que segura a figura E você coloca nessas aqui Caso você queira Tá Mas eu vou deixar essa aqui Na caixa E você coloca em cima Aqui na base E pronto Tem os movimentos aí Que você gostaria de mexer na base Tá galera É isso aí Também Galera Como eu já adquiri essa figura Eu acho que já faz umas duas semanas Quando eu fui abrir Percebi que uma pecinha não tava aí Pelo menos eu não encaixei Mas é uma Parecida com essa aqui Que você coloca nas costas Do homem de ferro Tá galera Tem uma pecinha dessa aqui Essa aqui é do Da primeira versão do Mark 50 Que eu mostrei antes A caixa Tá Então sem mais delongas Vamos tirar aqui A figura da caixa Quer dizer Do blister Galera Aí está uma das figuras Caras da coleção Dos Vingadores Guerra Infinita Que é o Mark 50 Nano Weapon 7 Tá Uma figura que Encareceu bastante Nos tempos aí Já que faz alguns anos Que já saiu o filme E lançado as figuras Bom Eu consegui num preço Bacana Até Tá galera Porém Em alguns lugares Eu vi que estão cobrando Por essa figura 700 e poucos reais Aí Muito caro Uma figura Pois bem galera Vamos falar de comparação Aqui Antes de falarmos Com mais detalhes Dessa figura Claro que A comparação Dessa vez Vai ser o Mark 50 Bootleg Que é a versão normal Dele Já está com o canhão Aqui no braço Como já dá pra ver De cara Uma das diferenças Dele É a altura Que Esse Nano Weapon 7 É um pouquinho Maior Também A mudança Aqui É na cor Dele Como vocês Podem ver O Da direita Aqui Que é o Nano Weapon 7 É de uma cor Mais pra vinho Mesmo Já Essa primeira versão Do Mark 50 Que é Bootleg Não sei se A original É dessa mesma cor Ou desse aqui Tá Pois bem Já dá pra ver A diferença na cor Do vermelho Que é um Esse aqui é um Vermelho mais vivo Mesmo Vermelho mais Um pouco mais claro Que esse Tá galera E Depois eu vou Mostrar Como a troca De braços Aí Como já é mostrado Na caixa Ali Tá galera Pois bem Aqui está o Mark 50 Nano Weapon 7 Bem legal A figura Galera Apesar de não Vim braços Extras Só vim Ele assim Mesmo Tá Bom Sem mais delongas Vamos falar De mais detalhes Dele Primeiro Nessa Tom de vermelho Vinho Aí Eu gostei Bastante Dessa cor Bem legal Mesmo Ok E essas Partes Douradas Aí Também É bem Chamativa Nessa armadura Dele Tem umas As partes Douradas Com uns Pontinhos Azuis Aí Né Sem falar Que das Dessas partes De trás Dele Que é Tipo Parte de Armas Ou sei lá Como é que se Chamam isso Ok Você percebe Que tem Umas Partezinhas Azul Aqui Eu acho Que é Tipo Para reforçar Quando ele Voa Ou Sei lá Não sei Explicar Ao certo O que são Essas Tipo Asas Nas costas Dele Mas Uma coisa Interessante Que é Nessas duas Debaixo Ter Ops Tem que tomar Cuidado Aqui Que essas Saem fácil Tem esse Movimento Assim Pra cima E pra baixo Bom Mas eu não sei Se essas Aqui ajudam Pra voar Ou Alguma coisa Mais O pé Dele Também Nessa parte Aqui Nanotecnologia Que o Tony Chamou Essa versão Da mark 50 Bem legal Essa parte Aqui Do pé Dele Quer dizer Da perna Dele Agora Do pé Ops Caiu De novo Essa partezinha Chata Caiu Aqui De novo Já Digo Uma coisa Galera Quem tem Essa figura Vai perceber Que Essas Pecinhas Aqui Das costas Dele São Chatas Ficam Caindo Com facilidade Se você Mexer Muito Com ele Aqui Continuando Os pés Dele São De material Diecast De metal Diecast Tá galera Dá pra sentir Entre o Plástico E o metal Aqui no No pé Dele Bem legal Mesmo Os detalhes Bem feitos No pé Dele Bem da hora Agora outra Coisa Que dá pra notar Que Pintaram Bem Mesmo Os olhos Dele De azul Como vocês Podem ver O brilho Nos olhos Dele Bem legal Ops Saiu o braço Dele Ai galera Esse Vou tirar Essas asas Aqui Essas duas Asas da costa Aqui Dele Que Tá meio Já ficando Chato De ficar Saindo Toda hora Bom Continuando Galera Antes de eu Ter feito Esse Review Dele Eu fui Tirar os braços Pra trocar E Eu digo uma coisa Foi Tive que usar Um pouco de força Pra tirar Esses dois braços Ai Eu fiquei com medo De quebrar É claro Mas consegui tirar Pra trocar Pelo outro Pelo outro Os braços E armas Do outro Mark 50 Que eu já Já vou mostrar Pra vocês Tá Então eu deixei O braço Um pouquinho Mais desencaixado Assim Pra fazer a troca Tá Então Sem mais delongas Nós vamos falar Das articulações Desse Mark 50 Nano Weapon 7 Começando Pela cabeça Dele Que vai Um pouquinho Pra cima Ops Essas pecinhas Das costas Ai Tá louco A cabeça Vai pra cima Vai pra baixo Pros lados Tem também Articulação No pescoço Os braços Ops Tá Vou tirar Essas pecinhas E deixar De lado Por enquanto O braço Dele Gira 360 Abre Um pouquinho Mais De 90 Graus Tem articulação No bíceps Tem articulação Dupla No cotovelo Que ajuda Bastante Já que Essas lâminas Ai Tem Os traços Azuis Ai Que é As lâminas Bem legal Dá um Destaque Ai Na figura Também Agora Vou deixar O braço Levantado Aqui Tem Não tem Muito Articulação No tronco Na cintura Mas tem Bastante No tronco Que faz Esse movimento Aqui Porém Deixa um buraco Grande Nas costas Dele Ai Tem esse movimento Também Já a perna Dele Tem o seguinte Você pode Baixar Essa Articulação Da perna Dele Que permite Ele Abrir mais Um pouco Mais Pro lado Assim A perna Vai pra frente E pra trás Ok Tem o joelho Né Que é um pouco Limitado Por causa Da Parte da perna Aqui E é claro Tem o pezinho Dele que articula Bastante Até Vai pra Vários lados E tem um pouquinho Na ponta Do pé dele Também Tá galera Essas são As articulações Do Desse Mark 50 Nano Weapon 7 Colocando Essas pecinhas De volta No lugar Aí Vou te contar Essas pecinhas São muito Chatas Saem com facilidade Como eu já Tinha falado Antes Mas É bem Legal Até Ops Caiu de novo Aí Também Eu vou mostrar O manual Que é Dessa vez É uma figura Que Eu não costumo Mostrar o manual Pra vocês Mas Como se trata De uma figura Que é a troca de peça De uma figura Pra outra Está aí Mostrando como Faz a troca Bem legal Agora Trocando aqui Os braços Dele Bom galera Já vou avisar Já vou avisando Que eu não vou trocar As pernas Dele Dessa aqui Por Essa aqui Tá Como essa aqui Se trata de uma figura Bootleg Eu nem vou forçar As pernas dele Porque pode quebrar Tá Os braços Já sai tranquilo Porque eu já fiz Troca deles antes E sai tranquilo Então Você tira Aqui Você troca Pro outro Ops Fica bem legal Mesmo Ó Troca aí Porém Quando você coloca Uma na outra Já dá pra perceber A diferença Da tonalidade De vermelho De um pro outro Ok Vou trocar Essa aqui Também Colocar Esse Aqui Assim Fica Como na foto Lá Bem Da hora Mesmo O jeito Que a banda Resolveu Colocar As peças Pra troca De um ombro De ferro No outro E é claro Que eu não vou deixar De trocar Colocar o braço Com as laminas Nesse Mark 50 Fica bem legal Mesmo As troca De acessórios Ok galera Bem da hora Mesmo Vou já Trocar outro Lâmina Aqui Vocês percebem Já a tonalidade De vermelho De uma peça Desse ombro De ferro Pra esse Como vocês podem ver Vermelho Mais claro E as laminas Vermelho Mais escuro Ok Então galera Eu vou deixar ele Em algumas poses Antes de encerrar O vídeo De hoje E já já Vou falar Das considerações Finais Desse Homem de ferro Beleza galera Mas antes Eu já estava Me esquecendo De mostrar O seguinte Galera Vou tirar Essas peças Das costas dele Pra mostrar Uma coisa Interessante Nesse homem De ferro Né Que eu já Estava me esquecendo Já De mostrar pra vocês É o seguinte Tem essa parte Das costas Que você Tira Pra colocar Esse acessório Aqui Isso também Tem no No outro Mark 50 Que eu nunca Tirei essa pecinha Das costas Só desse aqui Vou tirar Essa parte Aqui Deixar de lado Daí é o seguinte Você Pode colocar Nas costas Dele Mas Como a base Dele aqui Vou pegar Essa aqui Com uma ajuda Aqui Você coloca Nas costas Dele Pra você Colocar Em algumas Poses Né Mas isso Tem Como sai Bem fácil Né Não aguenta Muito o peso Dessa figura Já que O pé dele Também É de um material De metal O que pesa Um pouco Mais na figura Tá galera Vou ver Se coloca Com a base Aqui É Também serve Sem aquele Pininho Dele Bem legal Também você pode Colocar na base Já Já Vou colocar Aqui Porém Essa figura Como não tem Muita Coisa Pra voar Né Ops Meio que As Partes Das pernas Dele Pesam Um pouco A figura Que não Fica Muito Não Tá galera Então Sem mais Delongas Vou deixar Algumas poses E já Já Falar Das considerações Finais Pes Vá Então galera Cheguemos a parte final do vídeo de hoje Figura muito top Dá um certo destaque aí na coleção Da linha dos Vingadores Guerra Infinita SH Figuarts A nota que eu vou dar pra essa figura Eu vou dar nota 10 Muito da hora Muito bem feita, a pintura tá ok Bem legal essa cor De vermelho vinho Ok, ainda mais Pela troca de acessórios Que eu já tinha mostrado antes pra vocês Ok, nota dessa figura 10 Recomendo vocês adquirirem essa figura Original ou bootleg Caso vocês queiram Vocês encontram essa figura bootleg No Aliexpress Ok galera Eu só consegui essa figura original Porque apareceu num preço bacana Então tá aí agora na coleção Beleza Então é isso galera Muito top essa figura Falando de novo Mas pois bem Fica aí a minha indicação Dessa figura do Homem de Ferro Mark 50 Nano Weapon 7 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixe seu like Compartilha E se inscreva no meu canal Caso você ainda não seja inscrito Falou galera Até a próxima Um forte abraço pra vocês Tchau 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 Tchau